Estes pesquisadores se empenham no laboratório para evitar que pacientes sofram infecções causadas pelo uso de cateter, urinário e próteses ortopédicas. Para isso, eles desenvolveram o revestimento de biomateriais que impede a fixação de bactérias. São 14% de indivíduos que estão hospitalizados que sofrem com infecções. Isso gera custos para o hospital que pode chegar até 10 vezes e principalmente um transtorno para o paciente. Então, nós temos uma solução que é revestir a superfície desses dispositivos médicos e impedir que esses micro-organismos se proliferem e causem a infecção. A pesquisa é desenvolvida na UFSJ, Universidade Federal de São João del Rey, Campus Dona Lindu, em Divinópolis. Esses materiais são peças médico-hospitalares invasivas, que são grandes propensores de infecções hospitalares. Essas superfícies podem ser de titânio, de acinox, de látex, todas elas propícias à adesão desses micro-organismos. Pela relevância do conteúdo, a pesquisa foi incluída em quatro competições nacionais. Na última, no início de abril, ficou em primeiro lugar. Insumo! Essa competição foi a maior competição de empreendedorismo em saúde da América Latina. Lá nós estivemos presentes em diversas soluções, nós podemos acompanhar diversas soluções voltadas para ideias que salvam vidas. Então, essa competição tem a intenção de fomentar esse empreendedorismo e trazer do papel, tirar do papel essas ideias para que nós possamos aplicar de fato na indústria. O prêmio foi de 100 mil reais em dinheiro. Ele vai ser usado para que a gente possa continuar desenvolvendo o produto. São etapas, ainda que possam ser vencidas, são milhões de investimentos, então a gente vai depender de investidores para que a gente possa ter esse produto no mercado. Mas esses 100 mil reais já ajudam muito os nossos próximos passos. Esta pesquisa começou há 10 anos e passou por diversas mãos. Já são sete profissionais envolvidos. O trabalho vai ganhar outras diversas etapas e são necessários pelo menos mais cinco anos para começar os ensaios clínicos em seres humanos. A partir de agora, um novo trabalho será desenvolvido no Rio de Janeiro. Nós utilizamos micro-organismos como fábricas, mas para isso a gente precisa sair da nossa escala laboratorial, onde nós fizemos estudos com um litro de produção. Nós conseguimos ser selecionados entre quatro startups do Brasil inteiro para poder fazer esse estudo gratuito lá no Senai Cetiquity, no Rio de Janeiro, onde a gente consegue chegar até uma escala de 10 litros de produção. Maria é a integrante que chegou por último na equipe e não esconde a alegria de participar de uma pesquisa tão importante. É muito importante para mim, como estudante, como pesquisadora e para a sociedade, para que nós possamos, então, inspirar outras pessoas a entrarem na área da pesquisa e levarem essa pesquisa, então, para os negócios também.